Música 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 Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão, é churrasco no bom Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão, é churrasco no bom Música Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão, é churrasco no bom Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão, é churrasco no bom Só quem é gente boa, quem é camarada, fica comigo, eu tô de manucada Tocando viola, deixando os problemas pra lá Vou entender a vida com muita alegria, coração no bem Ele tá feliz, pode chegar mais perto, um vídeo pra comemorar Tem muita gargalhada, vem, tem conversa fiada, vem Tem muita calma e colando, tô aqui na viola, só um fim de jeito Tem garginha, só tem, tem, tem tremeja, gelada, vem Churrasqueada para ir nessa balada que eu vou virar bem Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão, é churrasco no bom Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão, é churrasco no bom Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão, é churrasco no bom Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão, é churrasco no bom Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão, é churrasco no bom Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão, é churrasco no bom Agora vou te bater, mas não é confusão, é churrasco no bom Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão, é churrasco no bom Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusa, é churrasco no bom Rierson fez gorrasco no bom Não é certo, não é isso por brigar Sempre, 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 vá pra existir Estudar amor interno pra você Tire essa ideia da sua cabeça Está muito longe disso acontecer Casa separa, separa lá em casa Nessa gaiola eu não vou entrar Vindo da gente que se arrependeu Estudou e sofreu pra se libertar Casa separa, separa lá em casa Nessa gaiola eu não vou entrar Está provado que assinar papel Já viu o comércio em todo lugar Vindo da gente que se arrependeu Vindo da gente que se arrependeu